Eu não tava fazendo muito vídeo por causa que eu tô fazendo muitos mods, é sério, mods demais, eu tô pegando qualquer jogo que for de PSP e fazendo mod É, só pra vocês, e como vai funcionar o mod Dragon Ball? Eu vou pegar o Goku, colocar de 3 formas, entendeu? Vai ter uns 5 Goku, eu acho que o mod inteiro vai ser só de Goku Vai ser tudo modificado por mim, cabelo branco, cabelo vermelho, toda cor Quando o Goku se transformar em PSP, vai virar instinto superior, vocês vão ver, eu vou mudar tudo que o Goku tem E eu vou deixar um personagem Vegeta, pronto, eu vou modificar o Vegeta e o Goku, o Goku e o Vegeta vão ficar ainda Android 18 eu vou também, o número 17 Eu vou tentar deixar o estilo do Android número 17 no Cyberpunk Hum, como é que vai funcionar? É que não eu tô dizendo, é... Xenoverse 4 Vai mudar tudo, os personagens vão ser muito diferentes Tomara que encontre 18 adultos, porque se eu encontrar 18 adultos vai ser melhor ainda Eu coloco um olho mecânico nela Vocês vão ver como é que vai ficar Dragon Ball Xenoverse Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando Pera aí que eu abaixo o volume todinho, pera aí Tá em espanhol por causa que eu amo a linguagem espanhol Não é gameplay, tá bom? É só pra mostrar como é que tá ficando o mod Não tem nada ainda, modificado nem nada Mas eu vou modificar O menu vai modificar tudo Então, no Goku, aqui no Goku tá normal Tá o Goku da saga Super E o Saiyajin 3 O 1 É o Deus Super Saiyajin Vou mostrar Aí o coisa O Goku Black Ele tá aqui, ó No Goku primeiro E aperta no 2 Bom, se fosse o gameplay original Eu ia botar 0 Mas eu ia botar em 4 Porque eu quero acabar isso aqui E depois que eu terminar os mods Que eu acho que vai demorar muito Olha como é que tá ficando Depois que eu terminar os mods Primeiro Dragon Ball Primeiro eu modificar Dragon Ball Depois o outro Retin Clank Eu tô pensando em modificar o Retin Clank Retin Clank Remake Quem tá pensando aí Modificar muito o jogo E sim, pra quem está perguntando sim Se tem como modificar o Retin Clank Tem É a mesma coisa que Dragon Ball Se eu desolvi em modificar as questuras Eu tô apanhando Radimento Pelo instinto superior Do Goku Black Mas primeiro Nós vamos pro Dragon Ball Primeiro o foco é ele Quando você aperta pra se transformar Ele não se transforma Porque a animação de transformar No Goku Deus Super Saiyajin Isso aqui não é pra vencer Nem pra perder Isso aqui é só pra mostrar Como é que tá ficando o mod Deixa eu ver se eu não transformo Deixa eu ver se eu não transformo Deixa eu ver se eu não se transformar Não, se eu não se transformo Fica na mesma parte só Tá vendo Eu já trouxe o vídeo Do mod Como é que tá ficando os avanços Vai ser tudo texturalizado por mim As modificações vão ser todas por mim Como vocês viram É um Dragon Ball com 4 cores Então Vai ser muito fácil modificar 4 personagens É um estilo bem Como é que se fala É bem tecnológico Tá ligado Dragon Ball Shadow vs 4 Vai ser um estilo bem tecnológico Só não vai ter ator Ainda não Eu ainda vou Encontrar alguma coisa Pra colocar ela Porque eu tenho um modelo da ator Eu tenho certeza Que esse modelo 3D pega Só tem que achar um aplicativo certo Pra colocar ela No dia que eu achar Vai demorar muito Por enquanto só vai ter Goku E os Androids E as outras coisas lá O céu vou modificar inteiro Vocês vão ver como é que vai ficar Vai ser tipo um jogo Vai ser tipo um jogo que eu fiz Um jogo que eu fiz mesmo Quero deixar o mais diferente possível Não quero que pareça Com nenhum outro mod Porque se for parecer Com um outro mod Primeiro foco É o Coisa aqui Ah e o Coisa O Blue Tá aqui O Blue tá aqui Você aperta o N1 Ah não Só sai de em 3 Pra mod Blutar Depois que esse funcionamento Só sai de em 3 Se eu não me engano Agora eu vou me transformar Agora o Goku Se eu não me engano Eu coloquei o Charlotte O Charlotte O Personagem do Dragon Ball Legends Eu vou não Super Saiyajin Esse Goku que eu vou modificar Ele vai ficar Com a cabeça todo branco E quando eu somar Esse Super Saiyajin Blue Eu fico normal Beleza Entendeu? Mas não é isso aqui não O 1 E esse Goku Vai ficar aqui ainda No menu vai ficar ele Matosinho Eu vou pegar outros Goku Quando eu vou tentar Encontrar o modelo Do Rats Modificar o Rats Inteiro Pra não parecer Com nenhum outro Dragon Ball No vs 4 Vai ser o nome do modo Quando tiver pronto Eu trago no canal Já falei demais O vídeo já ficou muito grande Os verdes que eu vou modificar Todos esses daqui Eu só não vou modificar Sertelinho de fundo Que é engraçadinho O tracks eu vendi E de resto eu vou De resto eu vou E vou modificar tudo Eu não sei quando é que vai Sair o mod Eu tô planejando Na live eu falei Que eu estou Procurando Um meio De colocar no Mediafire É O mod vai ser pro Mediafire Tanto o APK Não APK não Pronto Tanto a textura Tanto o mod menu Entendeu? Vai ser tudo No Mediafire Eu vou tentar Colocar Eu não sei se tem que fazer Conta Eu vou procurar direitinho Tranks Tranks vai ser Extint superior também Vou colocar o God Também que eu tenho aqui Eu vou modificar tudinho Os personagens Não vão parecer Nada com o que vocês Estão pensando Com o que vocês Sabem deles Vardoth Bardock tem um Super Saiyajin ou não? Tem não Bardock tem um Super Saiyajin Se eu não me engano Então eu vou pegar Um Goku qualquer E transformar ele Num Bardock Vocês vão ver Como é que vai ficar Vai ficar Da hora E vai ter Minha própria skin Meu próprio personagem Que vai ser o vilão Do jogo Onde é que ele vai ficar? Hoje Deixa eu ver Moda história Deixa eu ver Ele vai ficar no final Ele vai ficar no lugar No Majin Bu Ele é o chefe final O nome dele Eu só vou revelar depois Então Valeu aí Pera Pera aí Valeu Pera o que? Ah é mesmo Pera audiência E fui Até outro dia Outro dia E outra vez Sei lá Não tem que trazer o modo Vamos terminar Com essa coisa de roxo Aqui do Bardock Beleza Valeu Fui